Uma antiga história conta que um rapaz procurou o filósofo grego Sócrates e disse que precisava contar-lhe algo sobre alguém. Sócrates, olhando para os olhos do jovem, perguntou-lhe O que você vai me contar? Já passou pelas três peneiras? Que peneiras são estas? Indagou o rapaz. A primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros? É um fato? Caso tenha apenas ouvido falar, a coisa deve morrer aqui mesmo. Suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho e a fama do próximo? Se o que você quer contar é verdade, é uma coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o mundo? As peneiras apresentadas por Sócrates nos fazem pensar nas muitas palavras que falta nenhuma fariam se nunca houvessem sido ditas. Quantas informações mentirosas, desnecessárias e irrelevantes que poderiam ter sido deixadas guardadas no silêncio? Um caso que ilustra bem o tema de palavras prejudiciais pode ser visto no Salmo 52. O texto bíblico faz parte de um lamento de Davi ao recordar de um dos episódios tristes de sua vida. Ele lembra que antes de ser rei ele fugiu de Saul, o qual o perseguia para matá-lo. Um amigo sacerdote lhe ajudou com mantimentos e armas, porém um indivíduo chamado Doeg foi até Saúl e contou da ajuda que Davi recebera. O triste desfecho da história é que Saúl, enfurecido pela ajuda prestada a Davi, foi até o templo e assassinou os sacerdotes. No fim, o que podemos ver são diversas vidas ceifadas pelas palavras de um infeliz fofoqueiro. Palavras, palavras, palavras. Que poder elas têm, tanto para o bem quanto para o mal? Refletindo sobre as palavras maldosas de Doeg, Davi declarou nos versos iniciais. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Palavras, palavras, palavras. Que irresponsabilidades devemos ter ao usá-las? Pois elas podem construir ou destruir vidas. Como alguém certa vez afirmou, Não jogue ao vento palavras que podem prejudicar alguém. Lembre-se que o vento sopra em várias direções, e uma hora ele volta para te fazer uma visita. Imagine que Doeg prejudicou a vida do fugitivo Davi, Sem saber que este mesmo homem seria o próximo rei de Israel.